Esse é o meu nome, Shin. Olha, Shin. Esse nome é Adel. Adel? O que é isso? Oi. A porta doce. A porta doce não é que você não está aberto. Não é isso? O que você acha? É bom, então, rápido! Você tem que pagar dinheiro! O que é isso? Você é muito bom para o cliente. Eu acho que você tem que abrir o seu cliente. Como você pode abrir? Eu acho que eu vou abrir o meu cliente. Eu acho que eu vou abrir o meu cliente. O que é isso? O que é a porta? Acho que... Espere... O que é isso? 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 O que é isso?